O BRB no celular. Essa é a ideia do BRB Mobile, criado pelo BRB para facilitar a vida dos seus clientes. DOC, TED, se tem comprovante, se não tem, o que você pode fazer? Todas essas dúvidas nós vamos tirar com o Marcelo Bittencourt. VooBanco, oferecimento BRB. O Marcelo Bittencourt é o coordenador do grupo multicanal do BRB e criou o BRB Mobile, que é exatamente o que? É o BRB no celular? Exatamente, o BRB Mobile é um novo aplicativo, um novo canal de atendimento que o banco disponibiliza para o cliente. O cliente pode baixar através das lojas o aplicativo tanto para o iPhone quanto para o Android, nas lojas do Google Play e da Apple Store. O aplicativo para o cliente poder usar o banco diretamente do celular dele, de onde ele estiver, de casa. Isto significa que o cliente vai ganhar mais tempo, ou seja, vai ficar menos em fila, menos em estacionamento, menos na agência e com mais comodidade para acessar os produtos? Exatamente, o BRB Mobile traz uma capacidade para o cliente enorme, que é uma facilidade muito grande, onde ele pode dar casa dele, não precisa se deslocar em agência, procurar um caixa de autoatendimento, não. Ele pode fazer de casa, pode fazer do trabalho, pode fazer de onde ele estiver, ele pode usar o celular. Vai abrindo ele aqui para mim e tem alguém que quer fazer uma pergunta aqui. Você é cliente do BRB? Isso, sou cliente há três anos do BRB. Você quer fazer uma pergunta para o Marcelo? Eu gostaria de saber como que eu consigo realizar o acesso no aplicativo do BRB Mobile. Você não tem ainda, não baixou ainda? Não. É bem simples, tá? Eu estou aqui com o celular Android, então você entra na Play Store, procura por Banco de Brasília ou BRB, ele já vai aparecer, logo na primeira tela ele já aparece o aplicativo. Você escolhe o aplicativo, manda baixar, totalmente gratuito, com isso ele instala no seu celular. Instalando ele no celular, extremamente simples fazer o primeiro acesso. Vem ver aqui, André. Você entra, ele tem aqui várias funcionalidades para você localizar rede de atendimento, telefones úteis, mas você entra em Minha Conta, que é realmente onde está o canal de atendimento. E aí você tem todos os serviços da sua conta à disposição para você, transferência, pagamento. Isso, todo serviço. Se ele ainda não fez, não realizou nenhum acesso, o primeiro acesso dele é extremamente simples de ele fazer. Ele precisa digitar o CPF dele, escolher os quatro últimos registros do cartão e a senha do cartão. Com isso, ele já tem acesso a fazer consulta, tirar extrato, fazer consulta de lançamentos futuros. Só que o aplicativo, o celular dele ainda está bloqueado para fazer transação financeira. Para ele fazer, desbloquear o celular para fazer transação financeira, ele precisa ou dirigir a uma agência, falar com o gerente dele. Como se fosse desbloquear um cartão. Como se fosse desbloquear um cartão. Ou então ligar no telebanco, que é uma praticidade que a gente está dando a mais para o cliente. O cliente nem precisa ir na agência desbloquear, ele pode ligar no telebanco e fazer esse desbloqueio por lá. E pode, inclusive, pagar conta lendo o código de barra, né? Exatamente. Essa, para mim, é a maior funcionalidade e praticidade que tem no BRB Mobile. Que você não precisa mais digitar aquela linha digitável enorme de 44 posições. Basta você, com a câmera do celular, posicionar o código de barras que ele lê na hora instantaneamente. Isso fica muito mais fácil para você fazer o pagamento. Hoje, quando eu disse que vim gravar com você, uma pessoa me perguntou. É seguro? Aí eu te pergunto. É seguro se fazer transação financeira via internet por celular? É sim, é seguro. O BRB tomou várias medidas de segurança para garantir que não tenha nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de invasão. É sim, é extremamente seguro. Tomara que seu saldo aumente cada vez mais e obrigada por sua participação aqui. Suas dúvidas foram resolvidas? Sim, muito obrigado. Estou plenamente agora esclarecido quanto ao aplicativo. Você acha que dá mais praticidade à sua vida, por exemplo? Ah, com certeza. Porque aí a gente não fica precisando pegar fila, não fica dependente de algum horário comercial, né? De funcionamento das agências. E a gente consegue resolver pagamento de contas, transferências, né? Da nossa casa, do trabalho, onde a gente está. Desde que a gente tenha conexão com a internet, a gente consegue fazer o que a gente precisa, né? Da nossa casa, do trabalho, onde a gente precisa fazer o que a gente precisa, né?